Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Big. Depois de encontrar uma máquina mágica que o transforma em adulto, Josh Baskin, de 13 anos, acaba na movimentada cidade de Nova York com um emprego corporativo e um romance inesperado. Josh Baskin joga seu videogame quando sua mãe o chama para tirar o lixo. Por causa da distração, ele acaba perdendo o jogo. Ele tira o lixo e monta sua bicicleta para encontrar seu amigo, Billy. Os dois saem quando sua colega de classe, Cynthia, aparece ao vê-la. Josh fica nervoso e seu coração dispara quando ela o chama. Vendo a química entre eles, Billy promete descobrir se Cynthia também gosta de Josh. Os dois vão para casa, explodindo em uma música feliz. Naquela noite, o pai de Josh empurra um berço em seu quarto, pois seus pais querem que ele compartilhe um quarto com Raquel. Sua irmã mais nova, em outro lugar, a mãe de Billy fala sobre como ela faz tudo em casa enquanto Billy serve o jantar, suspirando com o monólogo de sua mãe. Mais tarde, os amigos conversam no walkie talk e Billy insiste que Josh tem uma chance com Cynthia. Dias depois, Josh vai ao carnaval com os pais e vê Cynthia na fila para dar uma volta. Para impressioná-la, ele decide experimentar o passeio assustador. Enquanto ele conversa com ela, um garoto chamado Derek se aproxima, e Josh percebe que Cynthia está em um encontro com ele. Quando ele está prestes a entrar no passeio, o operador o interrompe, pois ele é muito baixo para o passeio. Sentindo-se sombrio, ele caminha sozinho até encontrar uma máquina exultar. Ele deixa cair seus 25 centavos, mas nada parece acontecer, então ele bate nele. De repente, a máquina é ativada e pede que ele faça um desejo. Josh deseja que ele seja grande, e um cartão sai, dizendo que seu desejo foi concedido. Ele olha para baixo e descobre que a máquina não está conectada. Achando assustador, ele sai rapidamente. Depois de uma forte tempestade na noite anterior, a senhora Baskin chama Josh para a escola. Ele caminha sonolento para o banheiro, mas quando se olha no espelho, vê um homem adulto. Isso o assusta, percebendo que seu desejo se tornou realidade, devido ao surto de crescimento repentino. Josh rouba as roupas de seu pai e corre para sair sem que sua mãe perceba. Ele tenta procurar a máquina, mas o que resta do carnaval não passa de lixo. Ele volta para casa e tenta convencer sua mãe sobre suas circunstâncias, mas a senhora Baskin não acredita nele e o ameaça para fora de casa. Enquanto isso, Billy faz uma bagunça na aula de educação física, então ele leva todas as bolas de volta para o armário de equipamento. De repente, Josh se aproxima dele, explicando a crise em questão. No entanto, o menino enlouquece e grita por socorro, então Josh canta sua música favorita para provar quem ele é. Na casa de Josh, seus pais estão preocupados com seu desaparecimento, então eles denunciam à polícia. Enquanto os vizinhos se reúnem ao redor da residência Baskin, Billy discretamente carrega uma sacola de roupas. Ele o leva para Josh, que está escondido, e o aconselha a encontrar a máquina e retirar seu desejo. Josh teme ter problemas com seus pais, mas Billy garante que eles ficarão muito felizes em vê-lo quando ele voltar quando criança. Depois disso, os dois pegam o ônibus para Nova York, pensando que o carnaval estará lá. Quando chegam, percorrem as ruas movimentadas da cidade e fazem check-in em um hotel. No entanto, Billy precisa ir para casa, mas promete voltar para buscá-lo amanhã. Depois que ele sai, Josh fica assustado com tiros e homens gritando, então ele chora até dormir. No dia seguinte, Billy e Josh verificam todas as lojas de jogos e fliperamas da cidade, procurando a máquina. Eles até vão ao escritório de licenciamento para obter uma lista de todos os carnavais, feiras e fliperamas, mas levará mais de um mês para obter a lista real. Josh teme ser adulto por um tempo, mas Billy o encoraja a encontrar um emprego até que ele possa ser criança novamente. Enquanto os dois conversam tomando sorvete, Billy procura anúncios de emprego no jornal. Josh pensa em um trabalho que gosta e escolhe um cargo como operador de computador. Com isso, os dois vão para Macmillan Toys para Josh se inscrever. Lá, ele preenche suas informações e o diretor de pessoal felizmente interpreta mal sua experiência e educação. De repente, Susan Lawrence intervém, reclamando de um funcionário e exigindo que o diretor contrate um substituto. Por causa disso, ele contrata Josh imediatamente. No dia seguinte, Susan chega ao trabalho e encontra seus colegas de trabalho ocupados abrindo presentes para uma noiva. Isso a irrita porque ninguém está trabalhando, então ela vai para seu escritório para testar uma boneca da princesa Gendolin para execuções de voz. Mais tarde, Josh começa seu primeiro dia de trabalho, mas seu colega o aconselha a trabalhar mais devagar. Caso contrário, ele faria todos os outros serem demitidos. Enquanto isso, Susan vai ao encontro de Paul Davenport, seu colega de trabalho e namorado, para relatar como suas vendas estão caindo. Ela ressalta que a linha de produtos foi ideia dele, mas ele diz a ela para apresentá-la ao proprietário da empresa, Sr. Macmillan. Ela argumenta que não é culpa dela, então Paul promete denunciá-lo. Em seu cubico, Josh tenta ligar para sua mãe, assegurando-lhe que seu filho está bem. No entanto, ela acha que ele é um sequestrador, mas ele garante que está bem. Susan e Paul explicam a Macmillan sobre a queda nas vendas da empresa quando Josh de repente esbarra no chefe. Josh explica que está com pressa para copiar alguns documentos, e o proprietário o elogia por se apressar. Logo, Josh recebe seu primeiro pagamento, excitando-o com esse dinheiro. Amy e Billy gastam comida. Ainda assim, Josh sente falta de sua família, então ele liga para sua mãe novamente, fingindo fazer uma pesquisa apenas para ouvir a voz dela. No dia seguinte, Josh fica fascinado ao visitar uma loja de brinquedos, de repente sentindo falta de ser criança novamente. Enquanto ele está brincando com algumas crianças, Macmillan o encontra, que está lá para ver o que as crianças realmente pensam dos brinquedos. Pedindo a opinião de Josh, o chefe fica impressionado com seu conhecimento de aparelhos modernos e sua empolgação infantil e otimista. Os dois acabam tocando em um teclado eletrônico operado pelo pé, tocando heart and soul e chopstick. Por causa disso, Josh consegue um emprego do sonho, ser pago para testar brinquedo. Enquanto isso, Paul fica furioso porque Josh foi promovido tão rapidamente. Ele acha que Macmillan é louco por fazer de Josh vice-presidente de desenvolvimento de produto. Logo, Josh mostra a Billy seu novo escritório, e seu amigo acha que ele teve sorte com sua promoção. Um dia, Susan e Paul tentam descobrir de onde Josh veio porque não há registro dele em nenhuma empresa de brinquedos, sem perceber que a foto de Josh quando criança está em sua caixa de leite. No trabalho, Paul luta para se concentrar em sua apresentação enquanto Josh testa um brinquedo. Apesar disso, Macmillan olha para ele com carinho. Após a apresentação de Paul, Josh levanta a mão e pergunta por que o brinquedo se transforma de um prédio em um robô. Ele questiona como poderia ser divertido. Depois sugere como melhorá-lo, com o que todos concordam. Isso enfurece Paul, e ele vê Josh como uma ameaça. Mais tarde, Josh e Billy se mudam para um apartamento novo e espaçoso. Eles passam a maior parte do tempo jogando e comprando jogos para seu novo local. Ao mesmo tempo, Josh continua melhorando no trabalho enquanto escreve cartas para sua mãe, assegurando-lhe que está seguro. Dias depois, a empresa planeja um evento especial. Então Billy ajuda Josh a encontrar um novo terno. Na festa, todo mundo se diverte. Susan aborda Macmillan sobre uma nova linha de produto, mas o chefe a lembra que eles estão em uma festa. Josh chega vestindo um terno branco com detalhes elaborados. Seus colegas de trabalho o acham engraçado, mas Susan não pode deixar de assistir com admiração. Macmillan também está impressionado com seu traje. Ele passa a noite provando tudo, e as pessoas acham seu comportamento estranho. Enquanto isso, Susan está cansada de ouvir o humor seco do escritório de Paul, então ela se aproxima de Josh. No entanto, ele come algo terrível e pede um milkshake. Susan oferece a ele uma carona para conseguir um, e eles saem junto. Enquanto eles pegam a limusine da empresa, Susan tenta falar sobre estar em um relacionamento com alguém com quem trabalha, mas Josh continua brincando com as características do carro. Ele então abre o teto solar e convida Susan para vir com ele. Enquanto fazem isso, Susan sorri, aproveitando o tempo. Josh observa que eles passaram por seu apartamento, então Susan pede para verificar o lugar. Isso os leva ao apartamento de Josh, com Susan sugerindo passar a noite junto, mas o homem interpreta isso como uma festa do pijama. Susan acha o lugar interessante com suas fantásticas máquinas de jogos e trampolim. De repente, Josh a puxa para o trampolim. Apesar de hesitar no início, Susan aproveita o tempo enquanto Josh mostra a ela como é divertido. Depois, eles jogam alguns jogos de tabuleiro. Antes de ir para a cama, Susan se preocupa em posar sedutora quando Josh volta do banheiro. À medida que ele se aproxima, ela se prepara para o que está por vir. No entanto, ele se joga no beliche de cima da cama para dormir. Nesse momento, ele espia a cabeça do beliche de cima e entrega ela a um anel de bússola que brilha no escuro, dizendo que isso impedirá que ela se perca. Ao colocar o anel, Susan não pode deixar de sorrir. No dia seguinte, Paul questiona o súbito desaparecimento de Susan. No entanto, ela garante que ela só deu uma carona para Josh para casa. Ela então involuntariamente incomoda Paul enquanto muda a estação de rádio. Quando ele diz para ela parar de brincar com tudo, Susan ri, lembrando de Josh. Mais tarde, Paul convida Josh para jogar tênis de parede. Sendo um cara competitivo, Paul faz o possível para vencer, mas fica mais intenso. Então ele trapaceia. Josh fala sobre isso, mas Paul nega, levando-os a uma briga. Josh acaba com o nariz sangrando depois que Paul lhe dá um soco. Susan cuida de seus ferimentos e o aconselha a nunca mais se envolver com Paul porque tudo é uma luta para ele. Ele pergunta por que ela é legal, então acrescenta que ela é uma das pessoas mais legais que ele já conheceu. Isso faz Susan sorrir, e ela o beija na bochecha. Na noite seguinte, Josh vai ao escritório de Macmillan, vendo-o parecer estressado. Macmillan reclama de seu plano de expandir o mercado para crianças com mais de 12 anos. Ele observa que eles não podem impedir que uma criança cresça, pois um menino de 13 anos só quer uma menina da idade dele. Isso chama a atenção de Josh. Um dia, Susan devolve as coisas de Paul para terminar com ele. Ele se pergunta se ela está interessada em Josh agora porque ele está em uma posição mais alta na empresa. Ofendida, Susan ressalta que é porque Josh é um adulto. No dia seguinte, Josh comemora seu aniversário com Billy. Billy surpreende seu amigo com um bolo de aniversário, então ele faz um desejo alegremente. Depois, Billy planeja seu dia, mas Josh diz que tem outras coisas para fazer, o que decepciona seu amigo. Ele então vai ao carnaval com Susan. Os dois curtem a noite como crianças e ganham um prêmio. Nesse momento, Susan ouve a orquestra tocando e convida Josh para dançar com ela. Quando eles saem, Josh não percebe que uma máquina soltar está por perto. Os dois dançam ao som de jazz, e Susan compartilha como se sente segura e vulnerável perto dele. Ela começa a beijar seu pescoço, mas Josh se afaz, dizendo que ele tem algo importante para contar. No entanto, ele se segura e beija Susan. As coisas aumentam e eles acabam na casa de Susan. Ela se despe e desliga as luzes, mas Josh as acende novamente para que ele possa ver tudo em detalhes. No dia seguinte, Josh vai trabalhar com o maior sorriso. Ele se sente mais adulto e diz à secretária para lhe dar café preto. Enquanto isso, Susan age melhor com seus colegas de trabalho e até dá a um deles uma cesta de guloseimas. Dias depois, eles jantam com os amigos de Susan. Um garoto chamado Adam se aproxima e pede ao pai para ajudá-lo com álgebra. Ele é rejeitado, pois seu pai está ocupado com os convidados. Sendo bom no assunto, Josh se levanta e ajuda o garoto. Enquanto resolvem os problemas no quarto de Adam, Susan e sua amiga não podem deixar de se surpreender. Enquanto isso, Billy tenta ligar para Josh, mas ninguém atende. No trabalho, Macmillan pede a Josh que crie uma proposta para uma nova linha de brinquedo. O homem acha a nova tarefa intimidante, pois exige a formulação de aspectos de negócio. Então Susan se oferece para ajudá-lo no marketing enquanto ele trabalha nas ideias. Enquanto isso, Billy chega da escola e encontra a lista de carnavais no correio. Em outro lugar, Josh compra uma revista de esportes de uma barraca quando uma criança vem comprar quadrinho. Isso desperta nele uma ideia sobre qual será a sua proposta. Ele apresenta sua ideia sobre uma história em quadrinhos eletrônica para Susan, mas ela mal consegue se concentrar porque está ansiosa para colocar um rótulo em seu relacionamento com Josh. Quando ela pergunta como ele se sente sobre ela, Josh timidamente bate nela com uma revista. Ela bate nele de volta e os dois começam uma briga. Por outro lado, Billy ainda não consegue falar com seu amigo, pois está ocupado com o trabalho. Enquanto isso, Josh está ocupado com a proposta e Susan fica acordada até tarde com ele para se preparar. Enquanto ela vai tomar café, ela encontra Macmillan, que diz a ela que ela está bem ultimamente, sugerindo que Josh é bom para ela. Ela fica lisonjeada com isso. Depois de não conseguir entrar em contato com o amigo por dias, Billy vai ao escritório para entregar a lista. No entanto, Josh está em uma ligação quando ele chega, então ele o dispensa. Irritado, Billy termina a ligação e mostra a lista que eles estavam esperando. No entanto, Josh está bravo com o que acabou de fazer e grita com ele, dizendo que está fazendo algo importante. Ao ouvir isso, Billy o lembra de quem ele realmente é antes de sair. De volta para casa, Billy tenta jogar fora algumas coisas que o lembram de seu melhor amigo. De repente, ele ouve sua conversa no rádio e descobre que é a senhora Baskin no quarto de Josh. Ele espia pela janela e encontra a mãe preocupada do outro lado. Ela tristemente mostra a ele o suposto presente que ela comprou para o aniversário de Josh e dá a ele em vez disso. No entanto, Billy devolve e garante a ela que seu filho voltará para casa em breve. Enquanto isso, Josh queima o óleo da meia-noite em sua proposta. Enquanto ele vasculha suas coisas, ele percebe seu antigo videogame, que o lembra de sua vida no dia seguinte. Josh vai para seu antigo bairro e vê crianças brincando com as folhas de outono. Ele também passa por sua escola e vê os alunos tirando uma foto da turma. Enquanto ele se dirige para a cidade, ele vê Cynthia saindo com seus amigos e outras crianças jogando beisebol. E isso faz refletir sobre sua vida. Ele volta para casa para Susan naquela noite, e ela percebe que ele está triste. Josh finalmente decide contar a verdade sobre quem ele é. Ele diz a ela como sente falta de sua família, mas Susan não entende, pensando que ele é casado. No entanto, Josh garante a ela que ele não é e diz a ela que ele é realmente uma criança. Susan interpreta isso como medo de compromisso de Josh e descarta sua explicação sobre a máquina Zoltar. Irritada, ela vai para a cama. Mais tarde, Susan se levanta e verifica a carteira de Josh. Ela vê um cartão com chiclete preso nele e o cartão Zoltar sobre o qual Josh estava falando. Enquanto isso, Billy liga para todos os carnavais da Liz, perguntando se eles têm uma máquina Zoltar. No dia seguinte, Josh e Susan vão trabalhar. Susan para em uma barraca para comprar um jornal e pergunta a Josh se ele tem chiclete. Ele compra um, e ela percebe que é o mesmo chiclete que encontrou no cartão da carteira dele. Mais tarde, o casal se prepara para sua apresentação enquanto Billy finalmente encontra a máquina Zoltar, que está no C-Point Park. Ele corre para o escritório de Josh para trazer-lhe o endereço, mas quando ele decide ainda ir à sua reunião, Billy sai. Josh continua com sua proposta, mas o conselho não consegue entender seu ponto. Susan salta para o resgate para explicar a história em quadrinhos eletrônica onde as crianças podem escolher o que acontece. No entanto, Josh fica desanimado e pede licença. Quando Paul questiona se uma criança pagaria tanto por uma revista em quadrinhos, Susan percebe algo e vai atrás de Josh. Percebendo que não foi feito para a vida adulta, Josh pega um táxi para a C-Point Park. Billy o vê e aplaude. O que Susan ouve? Ela pergunta a Billy onde Josh saiu, apresentando-se como sua namorada. No parque, Josh procura a máquina e finalmente a encontra. Ele insere sua moeda, mas nada acontece. Então ele desconecta a máquina e ela finalmente funciona. Susan alcança, mas Josh já está desejando ser criança novamente. Ao vê-lo com a máquina, ela confirma que ele não está mentindo. Isso desanima Susan, sabendo que seu relacionamento acabou. No entanto, Josh sugere que ela use a máquina para se tornar mais jovem, mas Susan recusa, dizendo que ser criança já foi o suficiente. Com isso, ela leva Josh para a casa de sua família e, antes que ele vá embora, Susan o beija na testa. Quando Susan está prestes a sair, ela dá uma última olhada em Josh. Para sua surpresa, ele voltou a ter 13 anos. Ele olha para ela, então Susan sorria antes de sair. Depois disso, Josh corre para sua casa e finalmente se reúne com sua família. Logo, ele sai com Billy como nos velhos tempos. Legenda por Sônia Ruberti